Bom amigos, dando sequência ao nosso curso de xadrez, para aqueles que desejam melhorar, nós vamos ver hoje um assunto muito importante que é a defesa. Defesa de material e defesa de mate. Já vamos direto para uma posição. Esse exemplo aí é para mostrar os tipos de defesa que tem. Todo mundo conhece, mas vamos ver como isso deve ser trabalhado durante a partida e por que, às vezes, os lances naturais não são os melhores. Nessa posição aqui, só para exemplo, uma posição educativa, as brancas jogam cavalo f4, atacando a dama negra. Uma defesa mais conhecida é tirar a dama, a retirada da peça. A dama é 8. O branco prossegue com o cavalo de fd5, atacando o bispo. As negras poderiam fazer a mesma defesa que a dama fez, tirando a peça. Mas elas preferem jogar cavalo c6, protegendo o bispo de b4. As brancas jogam torre e e1, mais uma vez atacando a dama. E as negras jogam bispo e6, interpondo, colocando uma peça que protege a dama. As brancas insistem no ataque com a3. Poderia tirar o bispo, mas não tem jeito de interpor, já que é um ataque na casa ao lado. As negras fazem uma troca. Bispo toma c3, ganhando um tempo. Cavalo toma c3. E as negras jogam dama b8, tirando a dama da linha da torre. E ao mesmo tempo, ameaçando o peão de b2. Além de todas essas defesas. Tirar a dama, proteger uma peça atacada, interpor. A gente pode jogar, anular essa ameaça ao peão b2, fazendo uma ameaça maior. As brancas jogam dama h5, ameaçando mate 1. Ou seja, claro que as negras não vão poder capturar o peão de b2. E jogam g6, mais uma vez, obstruindo a diagonal, impedindo o mate. E dama h6, a partida ia seguir. Coloquei essa introdução com todas as defesas. Porque acontece muito no xadrez a recaptura, por exemplo, na troca automática. Principalmente a pessoa que está conversando. Uma peça toma, ela retoma e não pensa em mais nada. Nós vamos ver o lance intermediário mais para frente, com bastante cuidado. Mas para entender essas questões da defesa, nós vamos trabalhar aqui com alguns desses temas que nós acabamos de ver. E também com o lance intermediário. Essa partida aí, Belly e Chong, jogada na Suíça em 1982, é muito instrutiva. E4, c5, cavalo f3, d6, d4, c toma d4. E agora o comum na defesa siciliana, que é a que a gente está seguindo, é cavalo toma d4. Mas o branco jogou dama toma d4, cavalo c6 atacando a dama. O branco poderia retirar a dama, que está atacada. Mas elas preferem jogar bispo b5 para tentar conservar a dama na casa central. As negras jogam d7, não é o melhor lance. O melhor seria tampar de bispo mesmo aqui. Mas ameaçou capturar a dama, já que descravou o cavalo. O branco tira a dama, dama d3, outro ataque a6. Ele prefere fazer a troca, bispo toma c6, b toma c6, c4. O preto tinha que tentar desenvolver as peças da ala do rei, controlar o centro. Por exemplo, um plano aqui poderia ser a 5. E tentar tirar as peças da ala do rei. Mas preferiria jogar bispo b7. As brancas seguiram cavalo c3 e d5. Esse tipo de estratégia aí é muito arriscada. Porque o rei está preso no meio. As brancas podem fazer o roque rapidamente, mas as negras não. Seguiu o roque. E6. Bispo f4. Bispo d6. Propondo uma troca. Bispo toma bispo. Dama toma. As negras jogaram realmente de uma forma ruim. O bispo ficou em b7 em defeso. O rei ainda está no centro. Tudo isso aconteceu nessa questão do ataque, defesa, ganhar tempo, perder tempo. Agora as brancas iniciam um ataque muito interessante. Dama d4. A ausência do bispo de casas pretas indica que o ataque pelas casas pretas vai ser muito perigoso para as negras. O Bronstein falava que as debilidades das casas, se começava o ataque pelas casas pretas, iam ganhar nas casas brancas. E vice-versa. Começava pelas casas brancas e ganha nas negras. F6. Porque cavalo F6 está levando um garfo. Então, jogo F6. Dama B6 atacando o bispo de B7. A defesa correta era retornar a dama para D7, evitando de ficar com mais peças em defesa. Ele jogou a torre B8. Agora a dama fica vinculada a essa torre aqui também. E toma D5, corretamente abrindo a posição. Bispo C8. Um descoberto em cima da dama. E aqui, o lance que o preto esperava era do branco tirar a dama. Só que o branco fez um lance que a gente chama de lance intermediário. Cavalo E4. Fazendo uma ameaça da mesma altura. Ataca a dama das negras também. Agora o melhor provável é tirar a dama para F4. Mas as brancas poderiam seguir simplesmente com dama toma C6, cheque. Bispo D7 e dama D6. Fazendo uma defesa indireta. As negras não podem tomar o cavalo, porque a torre de B8 vai ficar caindo. E depois da troca com o cheque, o branco tem vantagem. Mas ele jogou torre B6. Toma B6. Cavalo toma dama de D6, cheque. Rei D7. C5 protege o cavalo e ataca a torre. E toma D5. Cavalo toma C8, ganhando material. Se a torre sair do ataque, o cavalo sai de C8. E obviamente se o rei capturar o cavalo, cai a torre. As brancas ficam com uma torre a mais nessa linha. Essa partida são de jogadores desconhecidos. Apesar do branco ter 2.220 de hate. O preto não era um jogador tão forte assim. Cometeu vários erros. Mas isso acontece até com jogadores muito fortes. Essa aí é uma posição... Stelwagen e Dressens. Jogada em 2011. Em novembro de 2000... Não, em janeiro de 2011. 8 de janeiro de 2011. Nem em novembro nós chegamos. As negras, que tem 2.349 de hate, jogaram A6. Com certeza calculando somente peão tomo peão. O Stelwagen, que é um jogador com mais de 2.600, aproveitou imediatamente. Ele jogou B6 atacando a dama. Parece que não tem nada. Depois de dama toma B6. A dama em defesa, o bispo em defesa. Ele joga simplesmente dama B4. Agora ele está ameaçando capturar a dama e capturar o bispo. E a gente pensa, então por que ele não joga dama toma dama? Simplesmente porque depois de peão toma dama, o cavalo fica atacado e o bispo fica atacado. Ele aproveitou a presença das peças indefesas. Então é muito bom evitar de deixar as peças ficarem caindo. Deixar as peças protegidas para não ter que ficar calculando esse monte de coisa aí. E claro, quando tiver com alguma peça indefesa, a gente tem que tomar um cuidado extra. Agora, uma partida de dois jogadores muito fortes. Tivyakov e Spolman, um jogador de 2.428. Nessa posição, vou colocar um pouquinho mais atrás aqui. O preto iniciou um ataque na ala da dama com B4. O Tivyakov fez um sacrifício e um ataque na ala do rei. Aproveitando as peças melhor colocadas, o controle central, e jogou. Cavalo toma h6. Uma combinação longa, um pouco difícil de calcular. Mas depois de peão toma h6, vem um segundo sacrifício. Torre toma d5. E toma d5. Dama g4 cheque. Apesar do branco estar com a torre a menos, a gente vê que o rei negro está correndo um sério risco de vida aí. Rei h7. Dama f5 cheque. Rei g8. Então essa combinação é um risco pequeno. Porque aí o branco já poderia empatar se quisesse, continuando com o cheque perpétuo. Mas obviamente ele calculou um pouco mais, jogou bispo f6 ameaçando mate. Dama g4 cheque. E dama g7 mate. Como que as negras defendem? Bispo. F4. Para obstruir o cheque. Dama g4 cheque. Bispo cobre o cheque. Bispo g5. E agora o Tivakov jogou torre e5. Parece que ganha. O preto jogou torre de fd8. A combinação correta agora era torre toma bispo. H toma. Dama h5. Comate inevitável. Mas o Tivakov errou e jogou bispo toma g5. E agora as negras tinham uma defesa. Para o ataque contra o rei. É muito comum ter que fazer uma ligação de uma ala com a outra. A defesa aqui, embora difícil, era dama c4. Atacando a dama do outro lado. Porque claro que se desse o descoberto com o bispo, a dama fica caindo. E aí a partida ia seguir. Não ia poder dar esse descoberto. Mate as negras não iam levar imediatamente. E tinham chance até de ganhar. Mas as negras jogaram dama d7. E aí o Tivakov arrematou. Com dama g3. Ameaçando agora sim o descoberto mortal. H toma g5. Dama toma g5. Se rei f8 seguiria, dama h6 check, rei g8, torre g5, mate. Então ele saiu para h7. Mas dama f6 ameaça mate 1. Sem defesa. Dama g4. Tentando não proteger a casa, mas agora cai o peão de f7. Dama toma f7, que estava protegido pela dama. Rei h6. Torre e6 check. E é obrigado a cobrir. Levando dama toma peão mate. Ou rei aqui. Que leva mate em 2 também. Durante a partida de xadrez, muitas vezes acontece da gente receber um golpe inesperado. Isso emocionalmente, psicologicamente, a gente fica abalado. E fica muito mais difícil de achar a defesa correta. Nessa partida que eu joguei no IRT em janeiro de 2011. O Pedro Stanislau, um jovem de Belo Horizonte muito forte, muito talentoso, estava com as brancas. E eu joguei de negras, cavalo a5. E depois de d5, tudo indica que eu estou perdendo um material aqui, uma peça, ou no mínimo a qualidade. Já que ele está atacando o bispo de e6. Durante a partida, eu joguei bispo f5. Depois de bispo toma f5, g toma f5, bispo b6. Eu entreguei a qualidade com cavalo c4, bispo toma d8, torre toma d8. E tive que defender essa posição inferior. Acabei empatando, mas as negras estão bem inferiores, aí tem que lutar para empatar. A defesa correta era bispo c8. Estranho, mas as negras mantêm o material facilmente. Depois de bispo b6, fazendo um ataque duplo, as negras contra-atacam com o cavalo b3, atacando a torre. Se bispo toma a torre, cavalo toma a torre. Se bispo toma peão, cavalo é 2x, e vai comer o peão de c3 atacando a torre de novo. E salvava. Ou, se tirar a torre, atacando o cavalo para capturar a torre das negras depois, a torre sai atacando o bispo. E se o bispo sair atacando a torre de novo, a torre sai atacando o bispo de novo. E as negras não perderiam nenhum peão. Ou seja, o chadez tem muitos recursos defensivos. A gente tem que ter calma para durante a partida achar os melhores. E uma forma de evitar ter que calcular muito, é não deixar muitas peças indefesas, sem proteção, o rei muito aberto, levando cheque. Fica mais fácil calcular se poucas peças estão sem defesa. Ficamos por aqui, aguardo vocês na próxima videoaula.